Fala galera, B aqui de volta, caras e bom no vídeo de hoje, estamos retornando aí pra mais um vídeo de arguilha Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, caras, antes de mais nada, pra não estranhar Esse fio aqui é porque eu escolhi o microfone, só que o fio dele é pequeno, tem mais ou menos um metro, né, de comprimento Então é pouco o espaço que eu fico entre a câmera e eu, né, então por isso que esse fio vai ter que ficar aqui Eu até pensei em deixar mais ou menos aqui na frente e tal, mas não vai ficar muito bom, o áudio realmente vai acabar ficando bacana Quando ele tá nessa distância propriamente dito, ele não precisa falar alto nem nada porque ele tá aqui, né, bem na minha boca O vídeo de hoje, como vocês já viram aí na thumbnail, no título, enfim, é Strawberry with Cream, ou seja, morango com creme da Masaya A gente vai experimentar hoje, acabei de montar o roxo, acabei de colocar duas pedrinhas de carvão Bom, antes de mais nada, aqui ele só pra maior de 18 anos, já apareceu aqui Minhas redes sociais, cara, eu tô postando muita coisa, muita, muita, muita coisa no meu Instagram Naturalmente eu também posto no Facebook, mas acabo conseguindo, tendo, acabo tendo, né, propriamente dito Uma interação maior com a rapaziada pelo Instagram, tá, tá crescendo joinha, tá crescendo bacana, rapaziada Realmente tá seguindo lá, a gente tá interagindo legal e tudo mais Tô mandando, tô conseguindo mandar bastante vídeo, postar bastante vídeo, além de foto no Instagram Então confere lá, Barzun Arguilhes, já apareceu por aqui Já apareceu por aqui, Barzun Arguilhes, tá E claro, se você quer essência, carvão, alumínio, preço bom, preço justo pro Brasil inteiro Galera da Salahouka Premium Mano, um monte de gente me, tipo, manda pra mim no meu Instagram Ou na minha página do Facebook, no Barzun, falando quanto que custa a essência, o carvão e tal Não sei o que vendo, é a galera da Salahouka Premium que vende, beleza Os links da Salahouka Premium na descrição, também, claro, os meus, beleza Agora vamos lá, então, pra strawberry with cream, ou seja, morango com creme da Masaya Acabei de montar esse rocha, tava lacrado Vem na embalagenzinha padrão deles, beleza A cor do tabaco é a cor natural dele, não tem corante nem nada O cheiro, vamos ao cheiro Bom, eu não me lembro se eu já gravei morango com creme aqui pro canal Mas enfim, se eu não gravei, tô gravando Se eu gravei, tô regravando, né É muito vídeo, então é foda de eu lembrar Paciência O cheiro predomina do creme Definitivamente o aroma, definitivamente o cheiro predomina do creme Você sente um pouco do morango, mas bem mais do creme O corte do tabaco é um corte de pequeno pra médio, tá Não encontrei galhos Não encontrei galhos Pouquinho melaço, tá Bem pouco melaço, o suficiente só pra dar aquela conjuntura mesmo Só pra juntar mesmo o melaço no tabaco em si, tá ligado Vamos ver se é bom Tá aqui meu setup, o setup de hoje Eu tô com alumínio, duas pedrinhas de carvão Meu Roche, Pro Ruka Versão Gold, tá o preto com gold dele Prato da EBS, todo preto Meu Arguile Anubis Little Monster Mangueira Potter Piteira Anubis Meu vaso MG Ruka E aí um tapetinho pra não zoar embaixo, né Agora vamos dar a primeira puxada Eu ainda não puxei, vocês estão vendo aqui no baixo, não tem nada Coloquei dois carvõezinhos aí Vamos ver como é que tá essa Masaya Strawberry with Cream Que basicamente seria morango com creme, como eu já falei Vamos ver como é que tá o gosto O aroma, como eu já falei, predomina do creme Você sente assim o morango, mas é pouco O que você mais sente definitivamente é o creme Bom, três puxadinhas de leve pra começar Eu posso dizer que o gosto realmente do morango Eu sinto pouco Tanto no aroma, como no paladar O creme, tipo, o doce do creme Predomina sim O morango vem como se fosse no finalzinho Como um complemento, tá ligado Talvez se o nome fosse creme com morango Ficaria mais justo do que morango com creme, tá ligado Não é ruim Achei uma essência doce Ela é mais doce do que cítrica Bem mais doce do que cítrica Só que não é aquele doce enjoativo Não é aquele doce ruim, tá ligado A furação que eu fiz foi três círculos de furação Furação simples, padrão, nada demais Furos grandes, sem furos pequenos no meio Mas eu já acostumei a fumar no controlador de calor Então quando eu fumo no alumínio Eu sinto uma diferença bem interessante É, cara, definitivamente O que predomina no meu paladar Fumando no alumínio É o creme Você sente sim o morango Mas como eu falei Ele vem como um complemento no final Ele não predomina durante toda a puxada, não Ele vem como um complemento no final Um complemento interessante Não é ruim não Ficou gostoso Talvez se eles colocassem mais morango do que creme Se eu sentisse mais o morango Prometido O nome fizesse jus Mas também não vejo muito problema Ser creme com morango Também ficou bem gostoso Eu confesso E não é uma parada É, até o cheiro da fumaça também Quando você assopra Quando você solta a fumaça O cheiro que sai assim do roxo O que predomina Ao menos pra mim É o creme E como o tabaco da Masai A grande maioria deles Não é uma parada muito forte Que pesa muito na garganta Fica bem interessante, tá ligado? Fica bem interessante Porque fica uma mistura leve e agradável Eu acho bacana isso Ao menos, claro Os tabacos falando Na grande maioria da Masai Mas especificamente Do morango com creme Ele fica leve Ele fica bacana Entendeu? Essa mescla Não fica enjoativo Não fica ruim Bom rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de se inscrever no canal Cheque like, curito Compartilhar papo sempre Minhas redes sociais Barazumargueles Principalmente Instagram Apesar que no Facebook Eu posto bastante vídeo também Mas enfim Me segue lá Vamos trocar uma ideia E agora pra finalizar Rola uma mosquete fundo Enquanto eu dou uma Puxadinha na fumaça aqui E a gente se vê no próximo vídeo Claro, valeu Falou até a próxima E eu fui E eu fui Tchau, tchau